Merdinhos, você é todos fãs de jogos maravilhosos, incríveis? Estamos aqui na live do SBT fazendo a... A estreia do Ogo do SBT fazendo a análise do NineX jogando com o Nate Gibson. Já peço desculpas pela martelada aqui do meu vizinho que tá fazendo reforma. Tá tenso. A gente vai assistir em live essa análise e depois o nosso maravilhoso editor vai colocar no canal do YouTube pra vocês. Beleza? Eu tô na tela do NineX, né? Tinha opção, os dois estavam jogando, os dois colocaram as jogadas no YouTube. Eu poderia ver a câmera do Nate Gibson e a câmera do NineX. Me falaram por alto, já me deram spoiler que o NineX fez mais kill. Inclusive foi algo que gerou uma repercussão desagradável, porque os brasileiros da comunidade do NineX e também outros brasileiros foram no canal do Nate Gibson zoar ele, encher o saco dele, falar que ele era ruim, que o NineX era a melhor MMM PVP. Isso dá pro Brasil uma fama horrível na internet. Então não façam isso. Sejam educados, sejam corteses. O Nate Gibson é um patrimônio do COD mundial. O cara é GOD demais. Vamos lá? Caiu o Superstore, padrãozão. Nate Gibson e Trogon estão jogando. Tô muito morto, tô muito morto. Tô muito morto. Nuno falando que tá muito morto, mas não encontrou ninguém. Tô muito morto aqui. Ok, pegou a 12, shotgun. Activision, tira essa arma do chão, velho. Nossa, velho. Tira essa arma do chão. Caramba, isso aqui não é natural do NineX, né? Ele tava viajando aqui, ele tava olhando o mapa, sei lá o que ele tava fazendo. É completamente não NineX. Nossa, outro nível, hein? Outplayed, outplayed. Pra que você troca de frente se você pode flanquear, né? Mas o NineX ali, ele claramente... Eu vi o alvo, vocês viram, e o NineX demorou a ver. Isso aí é completamente atípico, né? Talvez ele esteja nervoso. Tá aqui com 180ms jogando no NA, mas pro nosso querido brasileirinho, nada disso importa. Nossa. É engraçado ver com a Aug, né? Ele tem o mesmo... Ele tem a mesma mania de atirar. Enquanto ele tá dando spray, ele puxa o ADS e solta o ADS. Puxa o ADS e solta o ADS. Ele fica mirando e regolhando. Tô tão lagado que minha origem tá atirando 5 vezes por tiro. Tá, triozinho. Nossa. Aí, ó, já vi o outro oponente ali. Todo mundo viu. É engraçado as causas em inglês, né? Have more. Have more. Foi isso que ele falou? Deve ter viajado. Boa, boa, boa. Nossa, nossa. Jogou muito. Jogou fino. Jogou finíssimo. 6 kills já. Eles tiveram um Vant que eles acharam na caixa cedo, porque é extremamente benéfico pra galera. M4-12. Vem na Vector. É MP7 Bruin. MP7 Bruin é OD, Massacre e Amplificado. Com granada de Flash. Olha só o Narek usando Flash. Legal, o Flash deve estar melhor que Stan. É porque o Flash, na verdade, o Flash countera do zero e a Stan não, né? Primeiro que a Flash não te cega. É uma das coisas mais loucas que eu já vi no jogo de tiro, né? A Flash sempre te cegou e sempre cegou os seus amigos. A Flash não te cega e não cega os seus parceiros. Só inimigo. É uma Flash boa de usar, né? Porque em outros jogos você fazia mais cagada com a Flash do que outras coisas. Tá. A Bruin ainda é bastante forte à média distância. Não tanto à longa distância. Sem recuo, né? Recuzinho. O Narek ainda colocou empunhadora de comando. A empunhadora de comando deixa a Bruin, que já é uma arma pesada, ainda mais pesada. É uma metralhadora leve. Porém, o recuo, que já é muito facilmente manuseável, fica zero, né? Uma caixa no verde. A anexo é maravilhoso. É maravilhoso o jogador e é um homem maravilhoso. O Nate finalizou dois ali. Beleza. Olha, velho. Boa. Rasgou. Varou. Dessa distância, atualmente, eu tô preferindo aquilo. Mas a... A nossa querida Bruina ainda é uma opção. A PKM, pra essa distância, também é muito boa. Se você for usar uma metralhadora leve pra distâncias maiores, recomendo usarem a PKM. Um bardeio. Blanco pela direita. E aí? Nossa, velho. Mas como é que... Os caras do Servidor Americano também, eles pinam pra caramba, né? Aqui no Latino Americano, eu tenho a sensação que a galera troca muito mais... Troca muito mais francamente, sabe? Troca muito mais de frente. A gente planquia melhor, acerta os tiros. Os americanos, é... Não sei. Eu já... Vira e mexe, a gente... A gente acerta no... A gente cai no Servidor Americano. Eu vou voltar nisso aqui. Eu vou voltar nisso aqui. Se liga. Quando vocês atiram no helicóptero, o que vocês fazem? Notem que o Nine, ele atira... Ó, ele atira no banquinho do helicóptero, tá? Ele atira onde estão as pessoas. Ele não atira simplesmente no veículo, tá? Eu vou voltar um pouquinho mais. Pra vocês notarem. Isso aqui é bem legal, porque eu vejo muita gente fazendo, tipo... A pessoa pega e atira no meio do helicóptero, tá? Veja. O Nine mira aqui, tá? E o L tá perto. Tá aqui 200 metros, cento e poucos, 200 metros. Então, é uma alça de tiro muito boa. E depois ele mira na cabine. Por quê? Você vara a cabine e você mata o motorista, o piloto, tá? Então, pensem nisso. É uma dica boa que o Nine tá dando aqui pra gente. Porque tem muita gente que bate no meio do helicóptero e isso é triste. Peço desculpas pelas marteladas aí. Não tem o que eu posso fazer em relação a isso. Ó, então ele finaliza um. Mirinha. Trackingzinho maravilhoso, né, velho? Trackingzinho maravilhoso, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ele procura a cabine. Nossa. É um jogador que eu gosto de assistir bastante, o Nine. O Nine é fora de série. É fora de série. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Na minha opinião, o melhor do Brasil, o melhor do mundo. Ele tá em outro patamar. Hoje, Nine Next tá em outro patamar. Eu assisto gameplay pra caramba, faço análise pra caramba. E até hoje eu não vi um jogador que a gente pudesse olhar e falar assim, caramba, velho. Esse cara bate de frente com o Nine Next. Tá? Muita gente falando do Nate Gibson, né? E a gente pode comparar depois a visão do Nine, a visão do Nate. Eu posso fazer essa... Acho que é até uma proposta muito interessante, né? Na mesma partida, fazer análise dos dois jogadores. A gente vê qual é, né? A ação dos dois dentro da mesma partida. Acho que seria divertido. Coloca nos comentários aí, depois, se você estiver assistindo. Coloca nos comentários se você gostaria de ver essa mesma partida pela visão do Nate e pra gente ver se a gente... Se a gente pesca as mesmas nuances. Ó, isso aqui é tracking de cabeça, tá? Isso aqui nem todo mundo faz. Isso aqui é difícil de fazer. Tá bom? Como a Bruin não tem recuo, o Nine Next rasga o cara com bastante facilidade. Mas vou colocar aqui em velocidade reduzida pra vocês verem que a mira não sai da cabeça do adversário. O cara tá parado também, tudo bem. Mas é um trackingzinho de cabeça, ó. É maldade do jogador profissional. Entendeu? O cara mexeu, mexeu pouco. Quando vocês puderem, queridos, deem... É... Prioridade. Privileginho e esse tipo de tiroteio, tá? A maioria das armas tem um multiplicador de 40% pra cabeça. Em alguns jogos, o dano é duplicado na cabeça. Em outros jogos, em outras armas, não tem multiplicador, como a Finn, que saiu, né? Não tem multiplicador na cabeça. É... Mas a maioria das armas, o multiplicador é 40%. Então, privileginho o tiro na cabeça. Sei que nem sempre é tão simples, né? Mas de pertinho dá pra fazer. Principalmente se o cara não estiver movimentando igual um louco, né? Dando slides, dando jumpshot. Ok, ok. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. E ele sabe, ele sabe, ele entende, né? Recentemente, eu fiz a análise do Caprio e o Caprio, ele se colocava em situações delicadas, justamente se posicionando no aberto. E aqui, até mesmo antes do Nine X te acusar, eu já ia parar pra falar que ele tava numa posição difícil. Essa posição aqui é uma posição delicada no Warzone porque você tem uma grande área desprotegida, né? Que é a pista aqui do aeroporto. Então, você tá completamente sem cover. O Nine, ele é muito ansioso e ele tem bastante confiança. E isso, às vezes, coloca ele em situações difíceis. Por quê? O cara tá no high ground e já tem uma posição. O cara tem cover. É só ele dar um passinho pro lado ali que ele entra no cover, ele tem cobertura. Então, é difícil do Nine X rasgar ele. Já, em contrapartida, o cara da torre pode pegar o Nine. Você pode ser o melhor jogador do mundo, velho. Não importa. Você comete um erro desse, você vai ser punido. Né? Super confiante. O cara da torre não era tão ruim, acertou as balas. Ele sabe disso. Ali é delicado. Ali, pra você e pra cima, você precisa passar por aquele descampado e aí você se expõe. E o Nine, inadvertidamente, ele sabia que o cara tava lá. Ele cometeu um erro aí. Até os melhores cometem erro. Até os booms. Até os prosões. Os caras que jogam muitas horas. Que treinam muito. E é bom a gente pontuar isso. É bom a gente pontuar isso. Novamente, às vezes, o pessoal fica falando ah, tal cara é bom, é ruim, etc. A gente não tá aqui pra julgar isso. A gente tá aqui pra assistir uma play e aprender com ela. É tanto olhar pra um cara que você admira e falar assim o que que esse cara faz? Esse cara, ele é considerado um exemplo. Por quê? O que que ele faz? Eu vou aprender com ele. E o que que ele faz de errado? O que que ele faz que pune ele mesmo? Que dificulta a progressão dele no jogo e que eu posso cortar na minha play. Eu posso aprender e fazer diferente. Tudo bem, ele perdeu o Gulag, mas o Squad puxou ele completamente de volta, rapidinho. Ó, Bruenzinho de novo, ó. Bruenzinho imperdoável, imperdoável. A edição dos vídeos do Nine Next é muito gostosinha. Também parabéns ao editor aí. Recentemente, eu tô ligado que eles estão trabalhando com uma empresa que somente toma conta da imagem do Nine Next e trabalha com o canal dele. Nate tá morto novamente. Agora é a hora de... Você pode comprar o Nine Next, mas é outro lugar, ó. No meio do aeroporto que é bem aberto. E hora de... E hora de... De loja é hora de morte. Tenham isso na cabeça. Hora de loja é hora de morte. Hora de loja é um lugar muito delicado, é um momento muito delicado. Porque é um ponto de interesse e a galera tanto converge pra lá quanto mira e marca lá. Ok, ó, o Dzinho. Tá na desvantagem. Muito legal, muito legal isso aqui. Muito legal isso aqui. Muito legal isso aqui. Ah, não. Isso aqui é muito legal, né? Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. É muito legal pra gente acompanhar, tá? Vejam, ele tá com um colete. Um colete já é entrar na briga com desvantagem, tá? Ele dá um stun, não pega. Ele sabe que não tá na esquerda. Então ele intui que tá na direita. Já mira, já abre. Viu o cara. Show. Rasgou, deu um C4inho. Errou o primeiro C4, tomou bala, quebrou o colete. Aí você já fala. Nó, ferrou. Morri. E aí ele recua, ele consegue recuar com cover. Lembra da importância do cover? A fumaça do C4 ajuda ele a recuar. E aí no flanco ele rasga o cara porque ele sabe exatamente onde o cara tá. Isso é maravilhoso. Essa é uma jogada maravilhosa. Isso aqui é o famoso play by the book. Isso aqui é arriscado o que ele fez, tá? Isso aqui é arriscado. Tá tendo rajada de tiro daquele lugar. Ele só não sabe se tá longe ou se tá perto. Talvez ele tenha dado a cara ali pra ver justamente se tava longe ou se tá perto. Ele podia arrecer o companheiro. Mas se você dá a cara pra onde tá vindo a rajada de tiro, a chance de você tomar uma rasgada é grande. Agora ele tava confiante, ele foi ali. Provavelmente era justamente isso. Olha o cuidado que ele tem ao subir a escada. e falou assim, olha pra mim, né? Dá um coverzinho. Muito legal! Cara, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Outra coisa que eu falei na última análise. Quando você finaliza o cara e quando você não finaliza, né? Eles sabiam que tinha um cara aqui, eles tinham visto, ele falou, vou subir, dá um cover pra mim. O Trogon tava mirando. Ele vem e rasga um cara. O que ele faz antes de finalizar? Ele olha pra baixo da escada. Por quê? Se você finaliza, você tá gastando bala do seu pente, você tá gastando tempo, tempo de recarga. Se viesse um cara ali por baixo, poderia rasgar o Nine. Não é o que é desejado. O Nine tava sem colete aqui, inclusive. Tá apenas com um colete. Seria numa puta desvantagem. Uma puta situação de desvantagem. Aí ele termina de rasgar o cara. Não tem nada melhor pra você fazer, só garante. E aí ele é contestado do outro prédio. Aqui foi um chute também. Ele não sabia que você tava limpo ali embaixo, né? Finalizou o que tava em cima. Eu acho que ele tá na pequena sala, você sabe? Na pequena sala. Tá bom, vamos lá. Na pequena sala. Na pequena sala. Mano, eu nem consigo assistir o Nine. Esse cara aqui é muito louco. Oh, o Nate. Nate, 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 Nate. Olha isso aqui que o Nate Gibson falou sobre o Nine, tá? Um dos jogadores que é considerado os melhores do mundo. Mano, não consigo assistir o Nine porque ele tem a mira rápida demais. Legal, né? Legal, né? Muito legal. Muito legal. Você pode rasgar o Nine, eu acho. Eu não sei. Muito legal. Vamos lá. Muito legal. Oh, eu vi um. No verde. Ok. Viu ali um fotógrafo. Olha essa Bruin, olha essa Bruin. Ah, brincadeira. Bruin é opi! Bruin é opi! Eu o acabo? Cara, mas tipo... Sério. E o pessoal ficou chorando que a Bruin foi nerfada, né? Se liguem, se liguem. Entendam. Não, ele está rapando. Rapando a esquerda. A galera dos Estados Unidos, outra coisa. Esse sniper que estava mirando no Nine, né? Eu jogo bastante sniper. Cara, você sabe que você não troca de sniper. Em outros jogos... Em outros jogos você até pode trocar de sniper. O cara te dá bala, você dá bala de volta e você pode levar uma desvantagem e uma vantagem nisso. Nesse jogo, se você tomar bala, a sua mira quica de uma maneira absurda. Não tem troca de sniper. Então, você sabe que você está sendo albejado? Você tira a sniper, ele pega um fuzil de assalto e você tira a cara. Aquele cara que o Nine rasgou ali na loja, está completamente da lista aí, velho. Ele começou a tomar bala, ele ficou parado na mesma posição e ele não tirou a sniper. Ele nem deu um tiro. Esse aqui é bem padrão, esse aqui é tipo, sério, o Nine matando umas ovelhas aqui. Dois caras que não deram um tiro nele, tudo bem, isso aí... Mira do Nine, poda. Cetap da Bruina ajuda, não tem recuo. Ele simplesmente pune os caras à distância. Shields, box of shoes. Ele falou... O Nine falou com o Nate, falou assim, né, eu tenho box of shoes. Box of shoes é a caixa de sapato. E aí eles riram pra caramba ali, ele falou... É porque shield, né, é escudo. Shoes é sapato. Então ele confundiu. Eu tenho box of shoes. Muito bom, velho. Muito bom. Eu tenho box of shoes. Nine next. Ó, marcouzinho pra subir aqui, marcou. Muito legal a interação com o mapa, né? É, veiculozinho ali. Justamente na caixa. Nossa. Olha, muito... Ah, velho, isso aqui não tem nem o que falar, velho. Muito... Ok, ok, ok. Tá sobressão. Muito ovelha aquele cara ali. Muito ovelha. Saiu completamente... Completamente... Vale lembrar que o Nine next puxou um loadout de massacre, né? A gente não viu ele pegando outro loadout. Tem duas caixas aí. Eu não vi. A gente não viu. Não sei se cortou na edição. Ele pegando loadout de ghost. Então esse cara podia ter, né? Informação. Nossa. 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 Esse cara podia ter informação. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante, né? Um ponto que o Nine next puxou aqui. Esses caras estão dirigindo o mapa todo. Já é a quinta fase. Já tá quase na save final. Tá? Tem o quê? Oito squads. Você entrar no carro, velho, e dar sua posição nessa fase do jogo é muito ruim. É muito, muito, muito ruim. Isso deixa transparente pra gente. E vejam que o Warzone tem balanceamento baseado em skill. Tem balanceamento baseado nas suas estatísticas. Então o Nine deveria jogar contra players muito fodas. Mas a comunidade de COD... Eu ia falar sociedade. A comunidade do COD... Nos Estados Unidos... Não é nem um pouco madura, né? Em relação ao COD. Em relação à estratégia, né? Eu acho que por ter muita gente... Talvez... Ok, tomou uma bala ali. Nossa, aí rasgou demais. Por ter muita gente... Acaba tendo... Tendo muita gente iniciante, saca? Muita gente que não tem tanta... Tanta experiência. Beleza. É, o Trojan deu cover, mas aqui era uma situação delicada. Mas o Nine jogou duas bang, não pegou ninguém, teve confiança. Vamos lá! Não originam esse jogo. Os americanos também não... Os americanos e europeus, inclusive, tem amigos que jogam na Europa, na Hungria. Abraço, raleco. E em Londres, abraço, pimentinha rosa. Eles falam que a galera da Europa e dos Estados Unidos não estão usando o Origin ainda. Não chegou esse meta chato lá. Eles não têm tanto esse costume. Imagina, velho. Imagina, né? O que um brasileiro viciado em KD não faz num servidor desse, com o Origin. O cara vai de 12 metralhadoras, qualquer rifle. blá 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 blá. Vamos lá! 3v2. 2v2. 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 3v2. 2v2. 2v2. 2v4. Não pegou ninguém. Sabe que não tá por ali. Deve ter pulado. Ok. G. G. Zinho. Let's go. Let's go. Vamos ver o placar final. E aí eu tenho uma consideração. 25 kills do Nine, 11 kills do Nate. Tá? E é o que eu falei no começo do vídeo. Teve gente do Brasil, velho. Nós precisamos ser mais educados, velho. Entendeu? Nós precisamos ter... Principalmente as crianças, né? A galerinha aí, a geração mais nova, garotada, velho. Tem que colocar na cabeça que a internet não é full zoeira o tempo inteiro, tá ligado? São pessoas que dão a vida, que fazem um trabalho impecável. Não é porque o cara jogou com Nine e fez menos kill que você tem que ir perturbar o trampo dele. Pra vocês terem uma ideia, a live do Nate é tão de boa, que ele não tem moderador. Não tem moderador. Ele conta com a educação das pessoas. Aí invade um monte de brasileiro rué-rué pra ficar mandando mensagem zoando o cara, irritando o cara, mandando farpas pro cara. Entendeu? Você acha que o cara vai jogar mais com Nine? Não vai, velho. Pra falar, pô, depois o pessoal vai ficar enchendo o saco. Você acha que o cara vai jogar com Tony? Você acha que o cara vai jogar com outros brasileiros? Então a gente tem que parar, velho. De ter essa mentalidade meio tacanha, sabe? Eu sei que o Nine tem uma fanbase gigante que ele explodiu de uma hora pra outra que é difícil controlar todo mundo. Mas o próprio Nine poderia ter uma voz ativa, mas forte. Fazer um clipe dele falando assim, ó, Nate, eu abomino esse negócio. Não é a nossa intenção. Peço desculpas, não vai acontecer de novo. Que ele mandasse na live mesmo pra galera, ó, comunidade, eu não quero que vocês enchem o saco do nisso. Acabou. Acabou. Isso é intolerável. Não vou aceitar. Espero que você tenha se divertido. Nine Next. God demais, como sempre, dando aula. Mesmo quando comete erros. Eu acho interessante ele põe isso pra gente, né? A gente vê outras pessoas que às vezes cometem erros de posicionamento, de movimentação, questão de mira, etc. E tem dificuldade de analisar a própria jogada, né? E eu achei muito legal o Nine morrendo ali, falando Por que eu fui ali, velho? Não tinha por que eu ir ali. Então, você percebe o quanto a questão da análise, ela é importante. Não sempre a análise feita em vídeo, mas você analisar a sua própria play. Você entender o jogo. E durante esse entender o jogo, você se tornar um jogador melhor cada vez que você erra ou acerta. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Um beijo do Ogro e até a próxima. Um beijo do Ogro e até a próxima.